Eu vim da Bahia cantar Eu vim da Bahia contar Tanta coisa bonita que tem Na Bahia que é o meu lugar Dei-me o céu, dei-me o céu, dei-me o mar A Bahia que vive pra dizer Como que faz pra viver Onde a gente não tem pra comer mais de fome Não more porque na Bahia Tem mais lema já do outro lago Senhor do Banfim Que ajuda o pai a não viver Pra cantar, pra samba, pra valer Pra morrer de alegria Na festa de lua, no samba de roda Na noite de lua no canto do mar Eu vim da Bahia Passo, volto pra lá Eu vim da Bahia Passo algum dia eu volto pra lá Eu vim da Bahia 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 Eu vim da Bahia